Du, tem até onça, né, meu? Onça, tem onça. Tem onça que eu já vi, gente. Não foi uma vez, não. Olha, eu vi umas duas vezes no pé da serra. No parque. Juro por Deus, gente. Tô entendo, não. Fica a mais linda do mundo. Gosta de onça, João? Não, João não gosta de onça. Boboleta. Boboleta. Eu achei que pra mim ele não vai aparecer. Olha, até o que nunca se sabe. É, é, é. Se sabe, quando a gente menos espera. É, é, é. Não fala, não. Não joga por em pé. Não joga por em pé. Acorda, Eduardo. Que isso, João? Cheguei a pensar, tem aquela marina me acordando. E aí, João? João, tá gostando de bitipoca? Muito. E você sabe o que significa bitipoca, João? Não. Bitipoca significa a serra alta que estoura. Bitipoca estoura. Bitipoca é... Fazada poente. Fazada poente. Vai comer à noite, era só na casa de alguém do povo da vila. Comidinha mineira, gostosa da porra, João. Tinha um pão de canela, tem até hoje, mas o pão de canela daquela época, uma puta larica. Você gosta de planta, né, João? Muito. Você sabe que aqui no parque tem uma plantinha pequenininha, vermelhinha? Chamada drózera montana. Drózera montana? Aproveita, João. Aproveita isso aqui de olho aberto, viu? Isso aqui é um milagre. Um milagre. Você viu que ele me acordou igual a você? Não, é o João. Você mexeu nos meus arquivos? Não, o João não mexeu. Você mexeu na minha pasta? Não. João, olha pra mim, eu tô falando. João não mexeu, João não mexeu, João não mexeu. Eu tô falando, olha pra mim, João, para, para. Você mexeu na minha pasta? João não mexeu, João não mexeu. Ei, ei, ei. Não, não, não... Tudo bem? Eu não mexe, meio... Não, não, não! Não, não... Não, não...